Aí pessoal, aqui é Silas Aladão, aqui direto da Praça da Liberdade em Belo Horizonte. Nós fizemos aqui um banheiro químico para que as pessoas possam fazer as suas necessidades e demonstrar ao pessoal do STF aquilo que eles merecem. São tudo uns bosta, tudo uns bosta, olha só, olha só. E virou um sucesso, porque todo mundo está tirando foto aqui. Sanitário Togado Fedorento. Vamos ver aqui dentro, se eu conseguir, porque está difícil. Olha aqui, esse aqui é o Gilmar Mendes, que faz as cagadas e manda o pessoal ficar calado. Então eles até cagaram aqui, não era para usar o banheiro. Olha só, a justiça que está ali caladinha, não fala nada. É isso aí. É Brasil, o Patriotas aqui na Praça da Liberdade, fazendo história mais uma vez. E um recado aí para o pessoal do STF, olha, nós não aguentamos mais vocês. Vocês não prestam, vocês são os bosta. E um recado aí para vocês.